Música Eita 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 Largou a minha viu Belo peixe Tem muito Tem mais Tem mais Cuidado comigo Bedinho Nossa Beleza Já um belo robalo Na Zagaia Essa cestinha Hoje ela tá com Vamos lá Vamos pra água Belo robalo já Já me fez sentir uma emoção Boa Isso garoto Isso garoto E Cone Ó caralho Puta mer Mas já pegou na carinha lá Cara o que bateu O que veio na minha era um robalo bonito né Ok, 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 ok Vamos doprei aí Ô Aricelli Doutrozinho aí Beleza E nem nem o marido Vamos cober os sapos Tirar logo aqui Pra não dera o fundo Pegou Tira, tira, tira que aí tá fora Isso Não é grande não Mais um peixinho Tá? Pegou maior Eita porra É bom É bom É bom Tá bem regulada a função Tá bom Ótimo, Mauricélio Olha aqui pessoal Belo robalinho Foi um dos maiores Ainda é pequeno Tchau 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 Tchau